This is a man's world This is a man's world And But it wouldn't be nothing Nothing, nothing Chegamos na pedra, Vivi Que cabela Que coisa linda Fernand Dias Nossa, muito lindo Extrema pra lá Muito louco Que chagas na pedra E a man made a boat Of the water Like my bible said Noah made the ark This is a man's world Now But it wouldn't be nothing Nothing, nothing About a woman or a girl Éh O morrin corre Imposedere mais Lui non sale ¿Valeu, irmão? Valeu a chica Vamos ver, vamos ver até onde dá pra ir, né? O equipa de Gabriel lá embaixo vai me ajudar no vendado. Caralho, tá pensando, parar de falar, tá pensando, valeu, tá pego, até mais dia. Man thinks about a little bit of baby girls, and a baby boy. Man thinks I'm happy, because me, make them toys. But after, man, make everything you can. Man, make lira, pesos, dollars, rubles.